Um seminário realizado essa semana discutiu a segurança e a proteção de dados no setor público A ideia foi trocar experiências e reforçar junto aos gestores de que o direito à privacidade é condição essencial para a expansão dos serviços públicos digitais O gov.br é o governo digital brasileiro Por dia, cerca de 80 mil pessoas acessam a plataforma para usar os serviços públicos E para acessar, é preciso colocar os dados pessoais E o governo quer partir do princípio de que o cidadão preste informações a seu respeito apenas uma vez nas plataformas públicas e que a privacidade deve vir em primeiro lugar Neste encontro com especialistas, os servidores puderam conhecer experiências de países como a Estônia e o Reino Unido que demonstraram como os serviços prestados aos cidadãos são integrados As boas práticas poderão ajudar o Brasil, já que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais exige o aprimoramento dos controles e mais transparência na gestão O nosso objetivo é conectar governo e sociedade O nosso objetivo é que os cidadãos, eles tenham, que os brasileiros tenham um acesso a um só governo e não há muitos governos Isso é um trabalho extenso, complexo, o governo é muito grande Mas é fundamental que nós tenhamos toda a dedicação em ter a privacidade no desenho das políticas públicas das nossas plataformas digitais E aí E aí